Os alunos da Escola Superior Politécnica, vou explicar para vocês como é que vai funcionar o sistema de avaliação a partir do módulo A, fase 1. Então, nós vamos ter duas APOL por disciplina. Os alunos que têm duas disciplinas terão quatro APOLs e assim por diante. Essas APOL serão feitas em casa. Elas têm três tentativas e elas podem ser feitas com consulta. Quem não estiver conseguindo fazer de casa, pode vir realizar aqui no Polo. Ela vale 15% da nota e ela terá o prazo, a primeira, de 24 do 2 até dia 16 do 3 e a segunda, de 16 do 3 até dia 30 do 3. Na sequência, a gente vai ter a prova objetiva, que terão 10 questões e mais duas bônus. Essas, elas são feitas sem consulta e precisar agendar no Polo. Ela vale 30% da nota e vocês têm que observar o prazo de realização, que será do dia 30 do 3 até o dia 17 do 4. Lembrando que vai ter feriado nesse período, então é importante agendar logo na primeira semana. E depois nós vamos ter a prova discursiva por disciplina também. Essa prova, ela terá cinco questões e você vai precisar escolher três para você realizar. Ela também é sem consulta no Polo e é necessário agendar. E o peso dela é o maior de todos, 40%. Em algumas disciplinas, as provas discursivas serão atividades práticas. Então, a gente sempre tem que verificar dentro do Univirtus para ver se você vai precisar fazer a prova aqui no Polo ou se será uma atividade prática que você vai precisar fazer com os kits, com os softwares, com os laboratórios e postagem de casa. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. A gente está aqui na rua Carlos Gomes, 3879, no centro de Cascavel. Desejamos a todos bons estudos. A gente está aqui na rua Carlos Gomes. E aí .